Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e hoje eu vim te mostrar um sobrado aqui na região da Cibratel. Nós estamos numa das ruas principais do bairro, uma rua calçada com bastante moradores, vários comércios. E aqui nós temos um sobrado em condomínio fechado. Esse sobrado tem dois dormitórios, três banheiros, uma vaga na garagem e eu vou te mostrar em detalhes. Aqui na entrada nós temos três portões sociais, que seriam as garagens para os primeiros três apartamentos. A garagem dos últimos três apartamentos é no fundo do imóvel e eu já vou te mostrar. Aqui seria a segunda garagem, os relógios de água e luz são todos individualizados, os portões de alumínio branco, um social e o de carro. Aqui tem um corredor bem largo, que dá para você entrar de carro até o fim. Aqui nós temos uma ducha de praia. Aqui na frente, como eu disse, tem vaga para três carros dos três primeiros sobrados. E nos fundos seriam mais três vagas para os outros três apartamentos. O total aqui seriam de seis unidades. Esse condomínio não é novo, mas ele está em ótimo estado de conservação. A manutenção do condomínio em si está em dia. Tem alguns moradores, mas a grande maioria é de veraneio. Aqui o interessante é isso, você pode tanto utilizar para moradia como para veraneio. Vou te mostrar a área de estacionamento aqui nos fundos do imóvel. Então os sobrados quatro, cinco e seis estacionariam os carros aqui no fundo. E ainda sobra bastante espaço. É um projeto bem concebido. O ar circula a volta toda. A construção é bem no meio do terreno. A construção está toda revestida de textura. E está em ótimo estado de conservação. Vamos ver o sobrado por dentro? Cada sobrado tem uma varanda individual. E o que está à venda é bem aqui no meio. Então ele não está nem muito para o fundo, nem muito para a frente. Porta-balcão na entrada. Olha só a brisa batendo. Uma sala. Aqui tem um lavabo. Para atender quem está aqui na área térreo. Aqui nós temos uma sala de estar. Uma sala de jantar. E a cozinha. É bem organizado, né? E aqui ainda tem uma dispensa para você guardar as louças, os mantimentos. Tudo bem arrumadinho. Aqui na saída da sala. Também com porta-balcão. Dá para essa arinha aqui no fundo. Onde seria a lavanderia. E você pode também depois fazer uma churrasqueirinha. Cobrir uma parte. Enfim. Aí vai da sua criatividade. Usar da melhor forma possível esse espaço. Todas as paredes são revestidas com textura. O acabamento aqui é muito bom. Esse sobrado não é novo. Mas ele está em ótimo estado de conservação. Eu diria para você que precisa aí uma pintura, alguns retoques. Mas de um modo geral, ele está em ótimas condições de uso. E o interessante é que são dois dormitórios, sendo um suíte e três banheiros. Parece que não, mas na praia um banheiro a mais ajuda bastante. Vamos dar uma olhada na parte de cima? Aqui na parte superior nós temos dois dormitórios, uma suíte e um banheiro social. Aqui seria a suíte com varanda. É um quarto num tamanho bom. Aqui essa varanda tem visão para a parte interna do condomínio. Tudo com porta-balcão. Aqui tem um banheiro, um box de vidro, revestimento cerâmico até o teto, detalhes em gesso. Ele está em condições de uso. É uma pintura, um retoque. Hoje esse seria o imóvel mais barato que nós temos à venda lá do praia. Então, é uma oportunidade. Se você está com um dinheirinho na mão para fazer investimento à vista, vale muito a pena. Se precisar, a gente pode fazer também o financiamento por banco. Aqui essa praia é bem frequentada, a praia de Cibratel. A rua é calçada, de fácil acesso. Nós estamos aí a cinco minutinhos do centro da cidade. É uma região muito boa. Uma região muito boa para se morar ou para curtir o veraneio. E aqui é o segundo dormitório. O sobrado todo aí piso frio. Como eu disse bem acabado, precisaria aí alguns retoques na pintura. Fora isso, hoje é um dos melhores investimentos que eu tenho de imóvel à venda lá do praia. Chama a gente em particular, porque o imóvel nesse preço não costuma ficar à venda por muito tempo. É uma oportunidade. Eu sou o Jefferson Calisto. Nós somos da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Dá um joinha aí, que isso ajuda bastante o nosso canal. E entre em contato. Vamos conversar. Esse sobrado, ele está à venda à vista por apenas R$ 220 mil. É hoje o imóvel mais barato que nós temos à venda lá do praia. Aquele abraço e fui! Tchau, 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 tchau.